Boa tarde, galera! Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, rapaziada. Temos aí alguns assuntos pra tratar, galera. Sobre Diego Costa, sobre Everton Ribeiro, tá legal? Vamos trocar uma ideia aqui sobre algumas situações, tá certo? Tem notícia, obviamente, também sobre Jefinho, rapaziada. Segundo vídeo aqui do ano, na verdade, terceiro vídeo do ano, que eu fiz dois ontem, tá bom? Se inscreve aqui, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Vamos pra cima. E lembrando que hoje tem copinha, galera. Copinha, dia 2 de janeiro, começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior pro Botafogo contra a equipe do Tiradentes, do Piauí. Deixa eu pegar aqui os grupos da Copinha. Vamos ver se consigo acessar aqui, porque minha internet tá horrorosa hoje. Mas, de qualquer maneira, o que vocês sabem é que a estreia do Botafogo tá acontecendo contra o Tiradentes, do Piauí, hoje, às nove e meia da noite, com transmissão dos canais Sport TV. E, além disso, além de você dar uma olhada no jogo do Botafogo, você também pode aproveitar pra fazer sua fezinha em outros jogos que vão rolar. Hoje tem Atlético Paranaense, hoje tem Ceará. A Copinha tá começando com tudo. São mais de 100, 200 partidos aí pra você ficar ligado e fazer a sua fezinha na KTO, a casa mais rápida, segura, eficiente, divertida que você vai encontrar no Brasil. E, obviamente, você vai usar aquele cupom que você não é bobo, né, rapaziada? O mais importante, utilize o cupom BROWNIE pra ter 20% em freebet. O link tá aqui abaixo. Fechou? Tamo junto? Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Primeiro de tudo, informação que saiu agora, né? Não tá nem no título, mas é uma informação que saiu agora por parte do canal do Medeiros. E aí, cara? Sobre Everton Ribeiro, a gente já viu aí ao longo dos últimos dias. Inclusive, se você não viu... Pô, eu não tô ligado, Brownie. Eu só acompanho você falando de Botafogo. Me acompanho também no meu canal geral, que eu dou ótimas informações por lá. Então, se inscreve, tá aqui abaixo também. Vou pedir aquela moral pra gente chegar logo aos 90 mil inscritos. Estamos quase com 90 mil. Sobre o Everton Ribeiro, que ele tá acertado aí com o Bahia. Não vai renovar com o Flamengo. E ele deve ser o novo jogador do Bahia. Está sendo aguardado em Salvador nessa próxima quarta-feira, dia 3, pra fazer os exames e assinar o seu novo contrato com o Bahia. Ganhando mais de um milhão de reais por mês. Um contrato que pode ter até três anos, dependendo das metas. Tem, no mínimo, dois anos. Enfim, é uma situação que mostra a testa, né? O que tá sendo esse Bahia com o investimento do Grupo City. Por isso que eu falei, né, cara? Quando perguntaram ao Brownie, quem você prefere que caia? Eu falei, cara, quanto menos SAPs tiverem pra concorrer melhor. Sabe? Com dinheiro. Como é o caso do Bahia. Mas o negócio é o seguinte. Além do Everton Ribeiro, rapaziada, o Botafogo, além do Bahia, o Botafogo também fez uma proposta pelo jogador. Na verdade, o Botafogo sondou a situação do atleta, falando que tinha o interesse em contar com ele, caso ele não renovasse com o Flamengo. O Matheus Medeiros traz a informação de que ele prontamente já afirmou que não gostaria de jogar em outro clube do Rio de Janeiro que não o Flamengo. Até gosta do projeto do Botafogo, gosta do que foi proposto, agradeceu o desejo, mas ele não vai jogar por nenhuma outra equipe do Rio de Janeiro, pelo menos não agora. Tanto é que o Fluminense também chegou a sondá-lo e aí deixou pra lá. Então assim, cara, o Everton Ribeiro, portanto, indo jogar no Bahia e não joga num rival do Flamengo, pelo menos não agora, saindo do Flamengo para outro clube. Tá legal? Seguinte, rapaziada, agora só confirmando aqui, a gente tem no grupo 5, o Botafogo está no mesmo grupo do Francana, do Rio Claro e do Tiradentes. Beleza? São os integrantes do grupo 5. E o Botafogo já começa jogando hoje contra o Tiradentes do Piauí. Bom, seguinte, galera, agora falando aqui um pouquinho sobre o Diego Costa. O Diego Costa não deve ficar no Botafogo. Primeiro ele falou que tinha um interesse, o Botafogo depois falou que tinha um interesse, mas aí voltou um pouco atrás. Aí o Diego Costa, de acordo com informações que eu tenho, alegou algumas situações familiares. E por isso ele está buscando, talvez, outros centros do futebol para jogar. Muito se fala que o futebol saudita está de olho no Diego Costa. Alguns clubes do mundo árabe estariam de olho no futebol do Diego Costa. Que teve uma passagem curta pelo Botafogo, mas com alguns gols. Enfim, num dos jogos ali em que o Botafogo tinha que ter alguém cascudo para segurar a onda, para segurar o Rojão. Ele foi um dos caras que assumiu essa bronca contra aquele jogo contra o Grêmio. Jogou pra caramba, mas infelizmente ele não tem culpa dos quatro gols que o Botafogo levou. Enfim, e portanto pode estar se despedindo do Botafogo. E aí existe a possibilidade do Botafogo buscar um novo centroavante mais experiente para ser, digamos assim, esse cara, esse suplente do Chiquinho Soares. Beleza? O Botafogo pode buscar um novo centroavante. O Botafogo tem o Janderson, que vem recebendo sondagens do mundo árabe. O Botafogo tem aí o Matheus Nascimento, que é um jogador que já é, digamos, negociável há algum tempo. Então o Botafogo pode ir ao mercado sim, buscar um centroavante. Buscar um homem de frente para ser um suplente imediato, um jogador mais cascudo. Você tem dois jogadores de muita juventude, que são o Janderson e o Matheus Nascimento. E você vai ter aí, no caso, você tinha ali dois jogadores mais experientes, cascudos, casca grossa. Bate na massa, Chiquinho e o Diego Costa. Diego Costa, possivelmente, de saída. A gente tem a possibilidade do Botafogo buscar mais um nome no mercado, mas o centroavante não é prioridade agora. A gente vê que a prioridade do Botafogo são o Savarino, o Rolliezer, tem a lateral direita. O Botafogo está fechando, ainda não anunciou concretamente, mas o Botafogo está aí fechando com o Alexander Barbosa, zagueiro, com o Lucas Alter. Enfim, são algumas possibilidades. A gente tem na volância, o Botafogo também busca a contratação do Gregory, jogador revelado pelo Bahia, que está no Inter, Miami. Não vai contratar o Christian Medina, que o Botafogo saiu na investida por conta do comportamento do Riquelme, novo presidente do Boca. E agora a gente fecha falando sobre o Jefinho, rapaziada. O Botafogo, agora sim, encaminhou de vez a vinda do Jefinho. O Lyon liberou o atleta. Essa era a última questão que faltava, o Lyon liberar o jogador, mesmo ele sendo um jogador que sempre entra. O Lyon liberou o jogador e, portanto, ele já é aguardado no próximo dia 7 de janeiro, ele já é aguardado para atuar pelo Botafogo, para participar da pré-temporada, para participar dos treinamentos. Portanto, Jefinho de volta ao Botafogo. Então, nesse momento recapitulando, a gente vai fazer sempre essa recapitulação. De dois em dois dias a gente vai ter aquele vídeo, o resumão da janela do Botafogo. Nesse momento, temos como negociações muito fortes o Alexander Barbosa, o Lucas Alter e o Jefinho. Temos as possibilidades com o Rolhezer, o Botafogo disputa o atleta com o Benfica de Portugal e o Savarino também, certo? O Gregory. O Botafogo ainda anda negociando, mas não é a mesma situação mais fácil, assim como o John. E temos as sondagens, né? Temos os negócios que melaram, né? Como, por exemplo, do Christian Medina e do Leonardo Godoy, lateral direito do Estudiantes, que deve ser o novo reforço do Atlético Paranaense. E aí temos a situação aí, portanto, também, das buscas em outras posições, dependendo, né? O Botafogo pode, sei lá, vamos dizer que o Hugo vai embora, porque eu não sou favorável, né? Mas o Hugo vai embora, o Botafogo tem que buscar um novo lateral esquerdo. Enfim, eu buscaria já um lateral esquerdo, independente de o Marcel e o Hugo saírem ou não. Essa é a minha opinião, beleza? Bom, galera, é isso. Um abraço, tamo junto, e a gente volta à noite com mais informações. Forte abraço e fui! Tchau, 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 tchau.